E Bitcoin na casa dos 63 mil e 800 dólares, vamos dar uma olhada nessa zona de preço, o que está acontecendo aqui no Bitcoin, será que a gente vai ter correção aí na semana para se preparar para a mais alta? Vamos falar sobre isso, não esqueça aí pessoal de me seguir nas mídias sociais, no Instagram, que eu estou com algumas viagens aí, então está um pouquinho complicado, mas estou respondendo várias perguntas do pessoal lá no Instagram, essa semana ali respondi algumas, provavelmente hoje vou estar aí também respondendo mais algumas, como se vou estar no aeroporto aí viajando, então não esqueça também de deixar o likezinho embaixo do vídeo que é muito importante para apoiar e fazer cada vez mais conteúdos aqui e essas análises para vocês aí, tá bom? Então vamos lá pessoal, Bitcoin aí, vamos lá, 63 mil e 800 dólares, hoje é dia 25 de setembro, quarta-feira, temos aí na sexta-feira pessoal, um evento importante, eu comentei para vocês aí no começo da semana, na segunda-feira, a gente tem aí 8.1 bilhões de dólares em opções e Bitcoin vencem esse mês no dia 27 de setembro com o Max Pan Price, que eu falei para vocês sobre isso, o maximador aqui na casa, vou te puxar aqui de novo o valor, na casa dos 58 mil dólares, então isso pode puxar um pouquinho o preço do Bitcoin para baixo, conforme eu comentei para vocês no vídeo de segunda-feira, então não se surpreendam se isso acontecer, tá bom? Mas não é motivo também para vocês shortar o Bitcoin, porque eu acredito que a gente está impulsionando aí pessoal, uma alta, tá? Apesar do curto prazo o Bitcoin não estar muito ali, forte, né? Eu posso até passar para vocês ali esses pontos importantes, eu acho que isso aqui pode dar oportunidade para quem está de fora, tá bom? Então veja como é uma oportunidade se você não está exposto no Bitcoin, eu acredito que é uma zona, quanto mais próximo de 58 mil dólares, melhor pessoal, eu comentei para vocês também na segunda-feira que a gente está aqui com essa zona aqui do CPR mensal também, são os pivôs do CPR, então quanto mais próximo daqui pessoal, melhor, tá bom? Inclusive aqui olhando o indicador que eu gosto muito aqui, que é esse indicador aqui dos imbalances aqui do Trading Light, para os membros lá tem o controle sobre isso também, mostrando que a gente tem aqui alguns imbalances de compra nessas zonas aqui até a região de 61 mil dólares, e também aqui embaixo até a zona de 58, tá? E aqui também a zona que a gente tem mais volume de negociação é essa zona dos 58 mil dólares, tá bom? Então para mim, se você está interessado aqui em fazer uma exposição no Bitcoin, quanto mais próximo dessa zona aqui, melhor pessoal, tá? Para fazer compras, acredito que a gente não deve perder, eu ainda, tá? Nossamente, como eu estou viajando aqui pessoal, estou mantendo meus stops aqui bem abaixo, tá? Estou com um stop aqui da região dos 56, 55 mil e 500 dólares, se não me engano, tá? Subiu um pouquinho aqui, eu acho que aqui também já tem uma zona de stop legal, mas acho um pouco arriscado, tá bom? A gente pode ter alguma sombra aqui se o Bitcoin vir testar essa zona aqui, tá bom? Então eu não gosto de deixar esse stop tão curto assim, porque eu acho que a cordade agora é de compra no Bitcoin, tá bom? Então não acho que apesar de o Bitcoin estar mostrando aqui um possível topinho nessa zona, não acho que é uma boa querer shortar aqui o Bitcoin, tá? Não sei se você sabe o que está fazendo aí, para a maioria das pessoas não é uma boa ideia, né? No curto prazo, a gente pode ver que o RSI nessa zona está mostrando aqui divergências no 4 horas, tá? Então está mostrando que pode fazer aqui um topinho nessa região, uma correção aí para buscar a zona de 60 mil dólares para baixo, é possível de acontecer, mas, de novo, talvez um ponto para realizar se você está comprado o Bitcoin aqui, pô, eu comprei lá embaixo, pô, uma zona que eu vou dar um realizado um pouquinho, tentar me expor aqui mais próximo dessa zona aqui embaixo, 58, ser uma boa estratégia na minha opinião, tá? Mas eu acredito que o cenário é, pessoal, o cenário é de alta, a gente vai romper essa zona aqui dos 50, dos 64, muito em breve na minha opinião, e vamos testar essa zona ali dos 68 mil dólares, tá? Porque é uma zona que eu considero que é onde vai ser resistência importante, é onde eu vou fazer uma grande parcial aí do Bitcoin, porque é a zona que o pessoal aí acabou comprando muito ETF nessas zonas aqui, conforme eu comentei para vocês nos últimos vídeos, tá bom? Então essa aqui vai ser a zona de resistência, obviamente, temos que romper o rompimento disso aqui, pessoal, vai ser muito bullish, tá? Agora, a pergunta que fica aqui, pessoal, perguntando para mim, tá, André, mas aí a gente vai romper isso aqui, vamos continuar alta e buscar os 100 mil dólares? Não sei, pessoal, tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que a gente pode pegar liquidez acima, os mercados podem, o Bitcoin pode acabar fazendo um topo aqui, né, nessas regiões, acho que a região acima de 76, 77 fica já perigoso, aí a gente tem muita liquidez acima para buscar, tá? Olha só aqui o nosso indicador do High Block, que é a ferramenta que eu aconselho vocês a utilizarem, a gente tem muita liquidez até a zona aqui, pessoal, dos 80 mil dólares, tá bom? Então a gente poderia buscar essa liquidez acima, e vai depender aqui em cima como vai ser os indicadores, tá? Se tiver muita queda de open interest, muitas liquidações aqui dos shortados, a gente pode ter uma reversão do preço, tá? Então, enfim, tem que tomar cuidado nessa zona aqui. Para mim é que essa região que a gente contasse é compra, tá, pessoal? Se ele voltar para os 60 mil dólares, aqui para os 58, é a oportunidade de compra para a gente buscar essa liquidez lá acima. Bom, é o que eu estou postando aqui agora, nesse momento, e fazendo. No curto prazo, vou puxar liquidez no curto prazo também. Eu acho interessante que o pessoal hoje em dia fala bastante sobre liquidez, aí, né, é um assunto que eu falo há muito tempo aí, vocês podem ver no meu canal aí, dois anos atrás, falava muito sobre liquidez aqui no YouTube, e hoje em dia eu vejo várias analistas falando sobre liquidez, não só, né, mostrando os indicadores aqui, mas falando sobre liquidez, né, que é uma coisa que eu falo muito, há muito tempo aqui, né. E olha só, temos aqui liquidez forte nos 60 mil dólares, né, e é praticamente, nos 7 dias a gente tem mais zonas de liquidez aqui, se você olha, 61 por aqui, e tem uma zona pra você se expor, na minha opinião, tá, pra se o Bitcoin voltar, na minha opinião, é a exposição do Bitcoin. Eu acho que a gente vai ser difícil de perder essa zona aqui dos 57 e 600 por aqui, tá, pessoal? Acho que a gente fica por aqui nesse range pra buscar uma continuação dessa alta aí, né, então acho que vai ser ainda um mês bom de setembro. Acho que o mês de setembro foi um mês bom aí, né, ao contrário do que o pessoal dizia, e outubro, na minha opinião, vai ser um mês ainda melhor, na minha opinião aí, tá, até as eleições americanas com o Trump, e acho que a gente vai ter o Bitcoin ainda pumpando, tá bom? Claro que se os mercados aí, SP500, etc., dar uma escorregada, tem o risco também, então é bom trabalhar com stops, tá, e como a gente tem liquidez acima e temos a gente deixando também liquidez, vamos deixar liquidez abaixo com gaps ACME, é bom ficar preparado pra fazer, né, realizar nessa zona ali acima do 75, tá, é o que eu vou estar de olho pra fazer esse long no Bitcoin, mas vai depender também do indicador, se eu vou estar acompanhando aí. Então vai ter tempo pra esse mês ainda, as coisas acontecerem. Eu acho que outubro vai ser um mês interessante, estou me preparando pra outubro e novembro, né, com a eleição do Trump, eu acho que vai ser bullish ainda, tá bom? Pessoal, em relação às altcoins aqui, eu tô otimista, tá, acho que o Ethereum também, na minha opinião, se vocês, com essa correção com Bitcoin, poderia fazer aqui também, na minha opinião, pode dar a portade, tá, Fibonacci, desse último fundo aqui, tá, topo, então se o Ethereum voltar pra região próxima de 2.400, aqui por aqui, pode ser uma boa portade de compra, tá, pra poder continuar essa movimentação, então todos os altcoins do mercado, eu acho que, acredito que devem subir aí agora, até as eleições do Donald Trump aí, né, as eleições americanas, né, mas vai ser o Donald Trump que vai ganhar, na minha opinião, não vai ter, não tem dúvidas disso aí, tá, vai ser muito surpresa pra mim, se ele perder pra aquela mulher lá, pra Câmara, né, enfim, tá bom? Então é isso, pessoal, eu acho que o mercado tá otimista, a gente tem que buscar aí compras, vamos ver as ordens, como é que tá aqui, como é que tá a situação, tem uma pressão aí nessa região aqui, por enquanto, tá, eu acho que o Bitcoin pode sim, buscar essa zona aqui, próximo de 61, até a região de 58, então pra mim, a portade de compra é como eu estou vendo aqui, agora, nesse momento, tá bom? Então é isso, pessoal, me sigam lá no Instagram, tá, vou abrir a caixinha de perguntas, tentar responder mais perguntas pra vocês ali, mas, de novo, tá, em relação aos altcoins, eu mantenho a minha estratégia que, ah, vocês têm que estar mais exposto em Bitcoin, tá, eu acho que, apesar da dominância mostrar aqui, sinal de fraqueza nessa região, eu acho que é mais prudente você estar exposto em Bitcoin, e se você tiver em trades com as altcoins, tenha stops, tá bom? Eu acho que essa estratégia, ficar acumulando altcoin, né, esperando aí uma, o mercado explodir, e Bitcoin é acima de 100 mil dólares, eu acho que ainda é um pouquinho complicado nessa fase, a gente teve o pivô do Fed, os mercados podem buscar topo, essa ação não tá muito complicada em geral no mundo, não tá muito simples em geral no mundo, então, não sei se a gente vai ter aí um, uma, uma, um price discovery grande pro Bitcoin, entendeu? Tenho minhas dúvidas em relação a isso, tá, então, trabalhem com stops, pessoal, pelo amor de Deus, não fiquem presos nas altcoins, tá, porque, não sei se o ano de 2025 vai ser um ano fácil aí não, tá bom? Então, é isso, deixa o likezinho, e vai lá no Instagram pra deixar essa pergunta pra mim também, aí, vou também ler os comentários dos vídeos de hoje aqui na, na minha, meus trajetos aí que eu vou estar fazendo hoje, tá, eu atualizo vocês onde eu vou estar aí nos próximos dias assim que possível, tá bom, pessoal? Então, deixa o likezinho embaixo do vídeo, um abraço, a gente se vê, boa sorte nos três. Tchau,